No desfile cívico, a alegria ficou por conta das cores, música e animação dos 21 grupos que se apresentaram, representando escolas municipais, estaduais, pelotões militares, corporações musicais e entidades comunitárias e de servir. Por isso, segundo as autoridades, a importância do desfile cívico. Graças a Deus, primeiramente agradecer a Deus pelo dia de hoje a retomada de algo que é a história da cidade de Cubatão, após uma década sem os desfiles, hoje retomamos essa medida que vem trazer novamente o dever cívico do cidadão cubatense. 70 anos da história de Cubatão, parabéns Cubatão, ainda não conseguimos atingir todas as nossas metas, mas tenho certeza que com o esforço do Legislativo, junto com o Executivo, junto com toda a cidade de Cubatão, mudaremos esse cenário. Cubatão precisa, acima de tudo, ter a responsabilidade de voltar tudo aquilo que são as riquezas da cidade para o seu povo. Fiquem com Deus. Feliz aniversário Cubatão, 70 anos! Importante, faz parte da festa da cidade, a cultura da cidade, tanto tempo ficou sem um desfile cívico, vou retornando agora. Eu fico emocionado pelo fato que eu também já desfilei várias vezes aqui pela Escola Lorena, então a gente acaba relembrando, matando saudade. Mas é importante que voltou, o governo Ademário, ele fez um excelente trabalho com os desfiles, para poder até mesmo, nessa festa de Cubatão, no aniversário de 70 anos de emancipação política, dar um brilho a mais aí para a nossa cidade. Um momento de total, né, civismo, então eu acho que é muito importante isso. E eu fiquei feliz, confesso que fiquei feliz, sempre fui um entusiasta dessa questão, participei, tenho a minha vida também, outrora, já vinda de fanfarra também, desde a época do Lincoln Feliciano, depois dei a instrução ali no Zenon, na nossa banda, onde ganhamos o primeiro concurso, o concurso da Primavera de Bandas e Fanfarras. Eu estava à frente daquela banda, então era um sonho da volta. E hoje, esse sonho, ele retomou, ele voltou a acontecer. Então, por isso que é um momento de muita felicidade. Ah, é uma volta emocionante que todos nós, cubatenses, esperávamos, viu, Washington? É uma coisa que não pode acabar nunca, isso é a riqueza, é a tradição da nossa cidade. E acredito eu que o prefeito daqui para frente não vai deixar mais faltar esse desfile, isso é a riqueza. Hoje ainda não tem muita gente, o pessoal já tinha até desacostumado, né? Mas você vai ver que no próximo ano vai estar lotado e é muito importante o desfile, Washington. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.